Oi, pessoal, tudo bem? Obrigada pelo convite para participar desse encontro do EducaRede. E eu estou aqui para falar um pouquinho sobre recursos educacionais abertos e Creative Commons no Brasil. Meu nome é Carolina Rossini e eu coordeno o projeto Recursos Educacionais Abertos no Brasil e a gente tem um blog que é o reia.net.br. Bem, mas o que são recursos educacionais? Eles são todos os materiais de ensino, aprendizado, pesquisa e que estejam em qualquer suporte ou mídia, ou seja, são materiais digitais ou livros didáticos, por exemplo, que estejam licenciados de maneira aberta e que permitam que a gente trabalhe com eles para integrá-los, para remixá-los e assim por diante. Então, obviamente, os formatos abertos são formatos preferidos aqui nesse sentido. E essa parte de licenciamento aberto é o gancho para eu falar para vocês, professores, sobre o Creative Commons. O Creative Commons é uma organização que nasceu nos Estados Unidos com alguns professores fundadores de Harvard, Stanford e da Duke University e eles queriam repensar como as pessoas podem compartilhar coisas na era da internet. A internet propicia essa cultura de compartilhamento, de colaboração. A Wikipedia é um dos grandes exemplos. Ou sites de troca de fotos como o Flickr, o YouTube, na área de vídeo e assim por diante. Mas como a gente compartilha coisas? Porque o direito autoral, em geral, fala que o direito é exclusivo do autor ou do proprietário dos direitos autorais. Então, esse autor tem que dar aos demais o direito de utilizar a sua obra. E aí é que entram as licenças do Creative Commons. Essa ONG, como eu disse, que começou nos Estados Unidos, que já se espalhou por mais de 60 países, ela criou uma série de licenças de direitos autorais com várias combinações de permissões. Então, a gente fala que o Creative Commons, no final, ela traz a ideia de que alguns direitos são reservados, quebrando um pouco aquela ideia de que todos os direitos são reservados. E quando você vai no site do Creative Commons, no Brasil o site é creativecommons.org.br, mantido lá pelo pessoal da FGV, você vê uma série de perguntinhas e as perguntas são você permite o uso comercial da sua obra? Você permite modificações na sua obra? Por exemplo, uma tradução, que é uma coisa muito importante na educação, ou remix para que seus alunos possam criar uma atividade na área de jornalismo ou multimídia com pedacinhos de outras obras. Então, respondendo a essas simples questões, você chega a seis licenças diferentes com vários direitos diferentes que são atribuídos a você. Então, alguns dos direitos básicos que o Creative Commons a prover a todo mundo é a criação ou não de obras derivadas, então, por exemplo, uma tradução é uma obra derivada, um filme é derivado de um livro, é uma obra derivada, e assim por diante. O uso comercial ou não comercial, o compartilhamento sob a mesma licença, que é um efeito viral, que vem lá do copyleft, do software livre, e alguns outros direitos. Então, a combinação desses elementos chega a um grupo de seis licenças no Brasil. A única coisa que o Creative Commons pede em troca para o autor é sempre a atribuição, o que respeita, inclusive, o direito moral no direito brasileiro. E o Creative Commons traz de uma forma muito fácil essa comunicação desses direitos por causa de simbolinhos que são utilizados nessas licenças. Então, pessoas que não são advogados, que não têm experiência com a lei de direito autoral, ainda conseguem compreender o que aquela licença está falando. Então, vamos, de repente, fazer um exercício aqui, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês no meu computador como você escolhe uma licença de direito autoral do Creative Commons. Então, aqui, você vê aquelas perguntinhas que eu te falei, permite o uso comercial da sua obra, sim ou não? No caso de recursos educacionais abertos, em geral, a gente permite o uso comercial, o remix, permite modificações de sua obra, sim ou não? Ou sim, contando que os demais compartilhem sobre a mesma licença? Então, vamos escolher essa resposta aqui, por exemplo. Isso significa que quando você compartilha um direito autoral, compartilha uma obra, aquela obra resultante que uma terceira pessoa fizer, ela também vai ter que compartilhar de forma aberta com o demais. E aí você passa aqui, jurisdição da licença, você pode escolher o Brasil, o Brasil adotou as licenças do Creative Commons lá atrás, em 2005, e foi um dos primeiros países a escolher. E aí você vem aqui no botãozinho, escolha uma licença. Automaticamente, o site já vai te dar essa licença do Creative Commons pronta. Então, eu não sei se vocês conseguem ver com clareza ali o simbolinho. Essa licença é a licença Creative Commons, atribuição, compartilhe sob a mesma licença, ou share alike em inglês, né? E se você vier aqui um pouquinho mais para baixo, você vai ter acesso à licença completa, que inclusive é a licença que vai aparecer no seu site, que você já deve ter visto isso em alguns lugares, né? Então, está aí a licença completa do Creative Commons, que permite compartilhar, remixar e fazer uso daquele trabalho sob direito para os fins comerciais. E ali os simbolinhos, os simbolizinhos, atribuição e compartilhe sob a mesma licença. Você já deve ter visto esse símbolo em vários sites que você navegou. Outra coisa interessante do Creative Commons, é que ele permite que mecanismos de busca como o Google e outros achem esse material de uma forma mais rápida, né? O que é uma coisa super legal quando a gente trata de recursos educacionais abertos, porque um dos maiores motivadores para nós profissionais da educação é que as nossas obras educacionais sejam amplamente adotadas, né? Então, quando você usa essa licença do Creative Commons, você vai colocar essa linguagem aqui de metadado aí na sua página, no seu site ou vinculado àquela obra específica, e aquela sua obra vai ser encontrada mais facilmente na internet. Isso é uma coisa super legal, né? Para a questão de recursos educacionais, porque isso significa a sua compartilhação, o compartilhamento daquela obra com pessoas do mundo inteiro, né? Então, você pode depositar, inclusive, em plataformas do mundo inteiro, o seu recurso educacional. Existe uma plataforma nos Estados Unidos chamada Connections, existe a plataforma Melo, existe a plataforma Wicked Educator. São várias plataformas nas quais você pode compartilhar as suas obras, os seus recursos educacionais, e contribuir para a sociedade do conhecimento nesse todo, e contribuir para o que a gente chama de educação aberta, né? Então, eu chamo vocês a participar desse movimento de educação aberta e adotar as licenças do Creative Commons. Obrigada. Tchau, gente.